Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre vendas, vendas, eu conversei um pouco com você sobre esse assunto na semana passada, inclusive pode ser que você tenha participado do workshop Aumente Suas Vendas, se você não participou, eles estão liberados inclusive, os episódios estão liberados aqui no canal até sexta-feira, então se fizer sentido para você, você pode se inscrever, beleza? E nesse workshop eu expliquei primeiro os princípios para você vender qualquer coisa para qualquer pessoa, como atrair clientes pela internet, inclusive expliquei lá como fazer o equivalente a um mês de vendas em apenas um dia, está bem interessante mesmo, se você não assistiu eu sugiro que você assista Mas nesse vídeo eu quero te falar do que eu chamo da técnica do diamante, e eu expliquei sobre isso, especialmente no terceiro episódio do workshop Basicamente é o seguinte, por que o diamante é tão caro? Por que o diamante é tão caro? Por que uma pedrinha de diamante custa, sei lá, às vezes 50 mil reais e por aí Entre outras coisas, por que é raro? Por que é raro? Se você tropeçar, se o diamante fosse igual a uma pedra qualquer, ele não seria valioso Normalmente aquilo que você tem, que está muito ali o tempo todo, normalmente não tem valor Se uma coisa é escassa, normalmente ela tem mais valor, tá? Normalmente ela tem mais valor, então se você for pegar esse princípio, aplicar para o ouro, por exemplo, mesma coisa Se a gente andasse tropeçando em ouro aí, ouro não teria valor nenhum Aquilo que é escasso, tende a ser mais valioso, tá? E que relação que isso tem, né? Com vendas E assim, antes de te falar, né? A relação, é o que eu reforcei bastante lá no workshop, né? Isso que eu converso aqui com você, e conversei lá, funciona extraordinariamente bem, muito bem mesmo Desde que seja feito de forma íntegra, né? De forma verdadeira Porque senão pode funcionar uma ou duas vezes, mas não é uma coisa que vai realmente fazer você prosperar Que é o principal objetivo, né? Então se você tem um negócio, não é você fazer mais dez vendas, mais isso Não, é uma coisa que realmente vai te levar para um rumo diferente Mas basicamente, como que você pode usar isso, né? Tornando raro algumas coisas Talvez raro aquilo que você oferece, né? Seja um produto ou serviço, tá? Como assim, Fabrício? Pode ser, olha só Imagina se alguém, se você vai Vamos supor, sei lá Vou pegar um exemplo bem simples, tá? Vamos supor que você é mulher e você quer arrumar o seu cabelo E aí, você vai Se for uma coisa muito urgente, até que não Isso que eu vou fazer aqui, isso que eu estou dizendo vai funcionar Mas vamos supor que você queira Ah, eu quero mudar a cor do meu cabelo Quero fazer uma mudança Não é uma mudança que eu tenho muita pressa Mas é uma coisa que para mim é importante, eu quero que fique bonito Beleza Aí tem uma cabeleireira que ela fala assim Nossa, beleza, vai ser muito bom te atender Só que é o seguinte Eu só tenho vaga para daqui a três semanas Tá? Minha agenda está cheia, eu só tenho vaga para daqui a três semanas E tem outra que você fala E ela fala assim, olha Eu posso te atender daqui a 20 minutos Automaticamente Automaticamente aqui na sua mente Tem uma coisa assim, olha A que falou que pode atender daqui a três semanas Isso é Eu expliquei lá bastante no seu workshop, né? É um gatilho mental Não é uma coisa que você tem controle Automaticamente ela fala assim, olha Ela é a melhor Ela é a melhor Porque ela está com a agenda cheia Ela é rara Ela é escassa Não é uma coisa que eu posso Ah, eu quero ir lá e... Não Logo, isso tende a ter mais valor Então, uma forma de você aplicar isso É realmente assim Não atendendo na hora, tá? Muitas vezes é uma das formas Outra forma de você fazer isso É realmente quando você vai fazer Então, vez por outra, né? Quem tem um negócio faz alguma promoção, né? Então, ah, isso custa tanto Depois vai custar tanto Quando você for fazer isso Você coloca uma data, né? Para isso terminar Então, isso é X Você vai comprar por Y Mais até tal dia Ou só tem X unidades, né? Então, tudo isso Está relacionado à escassez, né? A escassez tem um pouco de urgência Nesse sentido também Então, quando você faz uma coisa assim Isso tende a pessoa... Opa, peraí Deixa eu prestar atenção Nisso que a pessoa falou aqui Porque se tem pouco Tende a ser bom, tá? Então, é... De novo, né? Se você não assistiu lá o workshop Sugiro que você assista Para entender melhor Como usar isso daí Inclusive, no terceiro episódio Eu expliquei passo a passo Como você pode usar essa técnica, né? Para fazer o equivalente A um mês de vendas em um dia Eu expliquei o passo a passo Que a gente fez Para fazer 300 e poucas vendas, né? 300 e... Não sei se era 314 Ou 317 vendas De 100 reais cada uma Em um dia, né? Eu expliquei isso em detalhes Lá no workshop Então, se não... Se faz sentido para você Assista lá E, além do workshop, né? A gente abriu também Na semana passada O Aguias Club O que é o Aguias Club? É um local Um portal para empreendedores Onde o nosso objetivo É ter tudo Tudo o que você precisa Para aumentar as vendas E a lucratividade do seu negócio Ou também Se você não tem um negócio E pretende ter É um local excelente Para você já começar A entender como funcionam as vendas Ou até mesmo Se você quer uma nova profissão, né? Aprender a vender Aprender a divulgar na internet Muitas empresas precisam disso Então, vou te convidar Para conhecer, né? Inicialmente aqui o Aguias Se fizer sentido Você se inscreve, tá? As inscrições vão estar abertas Até sexta-feira Agora Então, clica aí Se fizer sentido Você participe Lá vão ter seis, né? Por enquanto São seis treinamentos, né? E um mais fantástico que o outro Se eu fosse pagar Por todos os treinamentos Daria aí mais de quatro mil e quinhentos reais Mas Tem uma condição bem bacana Lá para você participar Então Se fizer sentido Clica aqui no link E conheça Fez sentido? Aqui essa conversa Deixa aqui um comentário Dá um like Aqui também no vídeo E A gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau